Vai pagar outra pipa ou não vai? Aqui é caminhada, tio. A fita é o seguinte, se você não pagar vai rodar a sua, entendeu? Ah, então já era. Salve, rapaziada! Beleza? Vander Maromba na parada. A gente tá vindo aqui, mano. Parece que tem um cara ali, ó. Ele tá soltando pipa, mano. Eu quero que vocês batem a meta de like. Tô voltando pro YouTube, tô vindo aí. Divulga, mano. Divulga o vídeo, velho. Compartilha pra geral, espalha, beleza? A gente vai lá, o cameraman vai seguir até ali. E o cara tá soltando pipa ali embaixo, velho. Mano, o bagulho vai ser louco, velho. Ó, a meta de 10 mil likes é a gente fazer parte 2, beleza? Vander Maromba tá de volta. Não esquece, siga o meu Instagram, Vander Maromba, beleza? Que a gente vai vir com tudo, hein, mano? Segura aí pra nós. Ó, o cara tá ali embaixo, velho. Chega aí. Tem que ser no esquema do bagulho. Nossa, tô voltando no bagulho, mano. O cara do YouTube aí tá se interagindo, velho. Ó o cara ali, ó. Ó o cara ali, chega aí. Ó o cara tá ali, ó. Tá vendo? Tá vendo ali, velho? E aí, quebrado? Qualquer fita aí. Hã? Qualquer fita o quê? Tá louco. O que você tá cortando pipa da molecada aí, mano? Pipa no alto não tem dono, mano? Claro. Tá maluco, mano? Você que tá louco aí. Cortou a pipa no meu sobrinho, mano. Não vai ficar assim não, entendeu? O bagulho aqui é procedência, mano. Já vim aqui na... Já vim aqui buscar já o bagulho, tá ligado? Como é que vai ficar o negócio? Hã? Hã? Você cortou a pipa do meu sobrinho, mano. Não vai ficar assim não, tio. Qual que é a ideia, tio? Hã? Eu tô indo pro cê, hein, mano. Qualquer fita. Vai, mano. Você vai pagar ou tu não vai, mano? Hã? Vai pagar outra pipa, hein, mano. Senão eu vou quebrar o cê aqui, entendeu? Hã? Você vai pagar? Vai, cara de Mickey. Tô falando com o cê, mano. Qualquer fita aí, mano. O negócio é o seguinte, mano. Qualquer fita. E aí, Zé Torbinha. Qualquer fita. Vem aqui. Encosta aqui, então. Encosta aqui. Você vai pagar o negócio ou não vai, mano? Hã? Vai pagar outra pipa ou não vai? Hã? Aqui é caminhada, tio. A fita é o seguinte. Se você não pagar, vai rodar a sua, entendeu? Aí, então já era. Peraí, peraí. Pegadinho, pegadinho. Pegadinho. Não, não. Pegadinho. Deixa gravando ali. É pegadinho, pegadinho. Deixa gravando ali, cara. Bora, pai. Bora, pai. Deu treta aquela hora, hein, mano. Deu treta, hein, mano. Deu treta. Hã? Por quê? Pô, o cara vem em cima de mim, velho. Você é louco, mano. Eu tô louco. Ó, tem um cara ali, ó. O cara soltando pipa aqui, mano. O cara soltando pipa aqui, velho. Você é louco, mano. Olha lá, mano. Nossa, galera, mano. O cara tá soltando pipa ali, velho. Mano. Eu tô louco aqui, mano. Embadinho na quebrada aqui dos caras, mano. Você é louco, mano. Olha lá como que tá o bagulho, velho. Nossa, mano. Eu tô nervoso, velho. Galera, deixa o like e compartilha, velho. Olha ele lá. Segura a câmera aí, mano. Esconde ele perto da árvore ali, ó. Eu vou descer lá rapidão. E aí, quebrada. E aí, irmão. O que é filho? Tá cortando pipa da molecada aqui, mano? Tá de vacilação aí, mano? Vai pagar o bagulho, tá ligado? Vai pagar. Sim, mano. Vai pagar o quê? Você tá cortando pipa da molecada aí, tá achando que é quem, irmão? E você é dono da favela? Não, mano. Ô, meu primo subiu aqui a pipa sem vapo nele, tá ligado? Vai, mano. Vai ficar assim não, hein, o Zé Torbinha. Torbinha? Mas eu ia ficar louco pro seu lado, hein, mano. Não é pra mim não, hein, cabeça de presunto. É esse mesmo. Vai, mano. Tem mais, pra que eu vou cortar. Agora é o seguinte, mano. Vai falar comigo ou não, boca aberta? Qualquer fita, presunto. E aí, boca aberta? Qualquer fita, porra. Tá dando risada na minha cara? Você tá louco, velho? É isso mesmo, velho. Você vem aqui... Você vai pagar outra pipa ou não vai, mano? Qual que é, chocolate? Não vou pagar, mas... Não vai pagar outra pipa? Não vou pagar nada. Então subiu a sua. O que é isso, mano? Pera aí, pera aí. Vai estourar minha linha? Calma, calma. Vai estourar minha linha, mano? Não, eu só vim cortar o bagulho. Qual que é o bagulho aqui? Porque você não pagou a pipa do cara, velho. Vai cortar minha linha? Vai pegar dinheiro, mano. Vai cortar minha linha? Tá gravando. O cara tá vindo, caralho. Corre, velho. Corre. Nossa, você é louco, velho. Nossa, falei com você, mano. Deu ruim lá, mano. Deu ruim o bagulho, velho. Nossa, mano. O cara vem pra cima de mim, velho. Eu falei pra você que ia dar ruim, caralho. Os caras falaram. Corta a pipa dos caras da favela. Mano, eu voltei, filho. Você é louco, mano. Você é louco. Caraca, velho. Tô toda aberta e rasgada, irmão. Cheio de veia, tá ligado? Nossa. E os caras vêm pra cima de mim, velho. Os caras é louco, filho. Deem mil likes, mano. Eu vou voltar aqui. Vou cortar a pipa dos caras de novo. Galera, vai deixando like, compartilhando o vídeo, tá ligado? Instagram, Wander Maromba. Nossa, velho. Olha aí, pega a visão. Caraca, vamos sair fora daqui. Vamos sair daqui, mano. O cara tá vindo, o cara tá vindo. Vai, vai, vai. Já era, vai.